Como é que é pessoal? Daqui quem fala é o Bruno e sejam bem-vindos à minha tortura de hoje. Já não bastava gênio com isso, tenho de ser mais direto. Ah, não sei, vamos lá ver como é que é. Espero que este venha ser duro, algum tempo, porque... Ah, porque hoje já se estragou e eu não quero mais o Instagram. Olha-me para a cara daquele filho da puta. É que a cena é que o jogo não responde bem. E olá? E olá? 40 sonhos de vídeo já me morreu. Ai o caralho, opa. Estou fadido. É que vocês não o reparam hoje. Eu estou a jogar isto, não é? Carando este tamanho deste caminho. E... E pá, é legal. Não é legal, não é legal, mas... Parece que este tamanho não se pode tomar. É legal. 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 E morras, caralho, filha da puta É que tem uma das charras a mexer Outra vez, caralho Jogou uma merda Agora não tenho nem tudo Caio, calma, o que eu caio? O que faz aqui? Manda o coronel que se feita Aodes milhares de себя meio que essa cena oi 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 oh t e 10 t oi Não, é que as anilhas choquem do céu, tipo, WTF? Isto é bem feio, isto é... Opa, por caralho, esta merda! O que é que aquela merda é na cabeça, meu? Olha para isto... Caralho... Um Mario... Para se ter mais velocidade e se saltar mais tem de correr Mas como aquilo só tem de... Se tem 10 blocos, vou tentar outra cena... Espera aí... Não foi lá que passou por aqui e achei, tá? Será que é outra fase? Será que há aqui uma parede secreta? Ai meu Deus... Ai meu Deus... Por favor... Dizia... Pois gai... Ouvi dizer... Ouvi dizer que... Será que... Estava comentando... Isto é pior que a escola... É preciso muitas... Ah... Eles a dar rades... Eu assim... Ah não... Eu não sou desses que dou rades... Não... Eu sou um gajo calmo... Um gajo calmo... Pronto... Um panuleiro... Ai... Ai... Sobretudo... Sobretudo moderno... Ai... O caralho... Onde é que eu morrer... Para bichos... Não faz sentido... Não... Cá... Senta em cima deles... Ou eles morrem... Mas senão não pode chegar lá e dar-lhes uma chapada... Não... Obvio que não vai estar no vídeo... Depois se fizeram... Meio que uma pinta de segundos... Que eu sei... Que eu tenho que ir a gravar... Eu... Eu vou tentar mostrar aqui... Bem... Isto aqui... Se tiver a aparecer... Porque eu devia fazer uma figura de estúpido... São 26 minutos... E 40 segundos... Da minha vida... Hum... Também estava ao jogo... Eu tenho um autotrupa... Eu como nem se passava isto... Pois bem... Quando eu devia-lhes aqui a ver... Porque há 26 minutos... Com filhas da puta... De um gato... Mas parece um... Um cagalhão... De um gato... De ser cagado por um gato... Porque eu gosto da forma... Do que propriamente... Um personagem para o jogo... Porque... Os inimigos são cagalhões... Cagalhões... Que aparentemente... Não batem no outro... As nuvens... São... São as mais cagalhões... Que aparentemente... Algraceitim... Esse é o agul啊... Que aparentemente... Que aparentemente... Isto é o agul! É que não tem o agul! Não tem que ver... Um... Eu faço as duas outras... Um... 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho Toma Só meia hora Só demorei meia hora pra conseguir esta merda Só meia hora caralho Meia hora Meia hora Meia hora caralho Meia hora Consegui E agora? E agora? E agora? E agora? O que é que eu vou fazer? Ah pois eu Toma aí pessoal Ele fica por aqui que esta merda já me está a ir jogar Eu vou mais a dormir Esta merda não dá assim Foda-se Onde é que eu ia jogar isso? E eu ia estar a jogar os Warflegms a chegar a Gold E o caralho Não Estou aqui Eu ia jogar este pedinho E tu morres 100 vezes Para não passar a primeira fase Um mês e na segunda E a ultima O ultimo boss por exemplo Chegam ao ultimo boss é o que? É um preto que caga bolas de boleyn pelo cu Caganeira pela boca E espera-o pelos dedos E é que eu não tenho tempo aqui para cima a ti Porque eu não faço nada a merda Também vou acabar a destruir E eu estou a ter um dia real metal Tchau 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 Tchau